Basta jogar açúcar no carvão e você nunca mais terá problemas com fumaça no seu churrasco. E para essa dica simples, vamos precisar de uma latinha de alumínio. O que faremos é medir aproximadamente 3 dedos, marcar e depois recortar a latinha. Faremos isso, pois só vamos utilizar a parte de baixo. Na sequência, vamos adicionar um pouco de álcool. Vamos colocar até a metade da latinha. E gente, depois que aprendi esse truque, eu nunca mais fiz churrasco de outra forma. O resultado é realmente incrível e você com certeza vai me agradecer no final desse vídeo. A seguir, vamos precisar de açúcar. Apenas uma colher de açúcar já é o suficiente. E além dessa técnica inibir qualquer possibilidade de fumaça, ela também é capaz de acender a sua churrasqueira de forma automática e sem esforço, após misturar bem, basta colocar alguns pedaços de carvão ao redor da latinha. Posicione dessa maneira e verá a mágica acontecer em poucos minutos. Antes de conhecer essa dica, eu sofria muito para acender a churrasqueira. Eu ficava abanando com um objeto até pegar fogo no carvão. E isso demorava muito, em média 30 minutos para acender tudo. Sem contar toda aquela fumaça que invadia minha casa e até mesmo dos meus vizinhos. Para falar a verdade, era uma bagunça total. Eu sempre achei que acender uma churrasqueira sem estragar a casa era algo praticamente impossível. Até que, em um encontro de amigos, um churrasqueiro profissional me viu tentando acender da forma errada. E então, me ensinou essa técnica incrível. Ele disse que o açúcar contém uma substância que não deixa de jeito nenhum a fumaça subir. Ou seja, o açúcar suga e filtra a fumaça. Então, ao invés de subir, ela fica circulando ali mesmo. Porém, o que mais achei interessante e útil foi a forma prática de acender a churrasqueira em tão pouco tempo. E se você acha que o álcool vai evaporar rápido, você está enganado. Pela lógica, era para isso acontecer. Porém, o açúcar não deixa. Então, ele mantém o nosso combustível queimando lentamente, assim facilitando todo o processo. Depois que fizer todo o passo a passo, é só sentar e esperar. No máximo, você vai precisar colocar mais um pouco de carvão, porque acende muito rápido. É só esperar alguns minutos e pronto. Você terá sua churrasqueira acesa rapidamente, pronta para usar. E o melhor de tudo, sem toda aquela fumaça para te incomodar. Por isso, vale muito a pena fazer em casa. Agora me diz aqui abaixo o que você faz para acender sua churrasqueira. Já conhecia essa técnica? Eu aposto que não. Então é isso, pessoal. Me digam se vocês gostaram dessa dica. Estou curioso para saber. Um forte abraço e até o próximo vídeo.